Música Gente, Bia Sonsec aqui, hoje eu tô aqui na AZS Capitações Tô aqui pra falar da captação que eu uso pra Piatanese Você vai conferir o vídeo aí, a captação 109, tá? Confere o vídeo aí pra você ver como é o modelo dela e como ela é top Galera, vocês podem ver aqui que é 6 microfones, cada bolinha preta dessa daqui é um microfone Eu tô usando a 109, bateria, todos os badulak ali que eu não sei falar o nome O som dela é fora de série, então tá tudo certinho aqui É essa captação que eu uso pra minha Piatanese, tá aqui, olha lá Vou passar o número do contato, são nossos parceiros já E vocês podem estar entrando em contato aí Gente, aqui vocês podem ver que a eletrificação é feita, é muito bem feita É... recomendo A gente colocou qual aqui? A AZS 109 Ela é a 109 A AZS Capitações agora são nossos parceiros Você da região de Curitiba, região sul do Brasil Região do Brasil todo O telefone da AZS Capitações tá aí na descrição do vídeo Liga, telefona, confere, vai fazer um orçamento bem bom pra você E é nóis, Bia Sosseck e AZS Capitações, meu povo!